Oi gente, estou aqui tentando acertar a câmera da melhor forma possível, mas não é fácil gente, eu ando com uma cara meia cansada, meia não, inteira, então tudo que você faz não fica muito bom. Gente, um bom dia, aqui é a Esmery e hoje nós estamos aqui para um papo sério, sério mesmo gente, não é brincadeira não. Nós vamos mudar inclusive o formato desse canal. Antes de eu responder algumas perguntas sobre as pessoas que querem sair da cidade e morar no campo, em chacras, eu vou fazer um comentário com vocês que nós vamos mudar no seguinte. Eu tenho gente, muita vontade de ajudar vocês, a ensinar vocês a plantarem, a produzir o seu próprio alimento. Gente, quero fazer uma revolução aqui na chácara, revolução que eu digo é o seguinte, saíram quatro caminhões por semana de lenha, de madeira e de galhos, foi feita uma limpeza, não vou falar que foi total, mas já ajudou bem. E eu vou plantar algumas frutíferas e estou gravando gente, por isso que eu estou cansada, gravando bastante aulas para um curso que eu estou montando sobre como produzir o seu próprio alimento. Por que que eu estou fazendo isso, gente? E vocês falam assim, ah, mas venha colocar aqui, de graça. Não, não vou mais fazer isso pelo seguinte. Primeiro, o YouTube não valoriza, não passa o conteúdo para frente. O YouTube está passando muito conteúdo inútil para frente. Aí a pessoa que quer, às vezes, alavancar o canal, além dela fazer o conteúdo de graça, ela ainda tem que pagar para impulsionar. E isso é uma baita sacanagem, né gente? E você pagar para ensinar. Então, gente, e ainda você corre o risco de perder o seu canal. Gente, olha, cortaram as árvores, está muito mosquitinho. Pelo amor de Deus, deixa eu espirrar um pouco aqui e ver se o cheiro expande esses mosquitinhos. Então, gente, é o seguinte. Quem está no YouTube, corre o risco de perder o seu canal. E não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa que o pessoal leve a sério. Siga os passos, né, de como plantar, porque, gente, a situação está ficando feia. Olha quem veio dar um oi aqui. Eu fui gravar, antes ela veio dar um oi aqui, que ela subiu até em cima aqui da cena aqui, né? Os preços, gente, dos alimentos estão ficando muito caros. E antes era apenas a carne, né? A carne era cara, então você fala assim, ai, come um arroz, feijão e abobrinha. Gente, abobrinha, essa semana que passou, chegou a 15 reais o quilo. Então, acabou aquela história, sabe, do come um arroz e feijão com abobrinha, que é barato. Então, daqui a pouco não vai dar para comprar nem a carne, nem o legume. Então, o que vocês vão ter que fazer? Aprender a plantar, gente. Então, a minha intenção é ajudar as pessoas, porque vai piorar. Por que vai piorar, gente? Porque além de a gente estar com péssimos governantes, acredito que até no mundo inteiro estão tendo problemas. Nós estamos também, gente, com crise hídrica, energia cara. Estamos com um clima descontrolado. Está ficando, inclusive, difícil até para ter boas colheitas, porque o clima, na maior parte das vezes agora, não anda ajudando, né? Então, gente, o negócio é sério. Isso está mexendo emocionalmente com as pessoas. E eu acho que está na hora de parar de ir em muita brincadeira e começar a se programar, fazer lá um projeto da sua vida. Então, gente, o que acontece? O YouTube, não sei por que motivo, mas ele exalta muito aquilo que é inútil. Então, não precisa parar de assistir. Mas, dividam, por exemplo. Vai assistir lá seis vídeos? Assistam três de entretenimento e três de conhecimento. Então, comecem a levar mais a sério essa parte de aprender e aprender a cultivar. Então, e por que a gente vai começar a mudar o formato? Gente, o corte das árvores trouxe tanto musquitinho. Eu já comecei a passar o ninho, mas acredito que vai uns dias ainda para poder melhorar isso. Então, não estranhe quando eu usar o papel para tirar musquitinho aqui da frente. Gente, aqui o negócio é papo reto ao vivo e ao vivo não. Eu até gostaria de fazer live, mas eu não sei. Eu estou aprendendo lá a mexer. Eu tenho meio medo de fazer besteira. E chega na hora e sai uma porcaria. Mas um dia desses eu ainda vou tentar, tá? Prometo que eu vou tentar. Outra coisa, gente, no YouTube o pessoal gosta muito de vídeo curto. Vídeo curto, gente, é pouco conhecimento. Isso é óbvio. Eu vou dar para vocês um exemplo. Um exemplo do tomate. Eu já vi vídeos. Não estou criticando ninguém específico, não. Só estou dando um exemplo até porque dá resultado. Não dá. Dá pressão indo lá e plantando uma rodela de tomate. Bom, aquela rodela de tomate vai brotar a tomate, é óbvio. Só que aquilo ali de um minuto, todo mundo, nossa, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Eu vou jogar uma rodela de tomate na terra. Só que não sabe nada sobre terra. Não sabe tutorial tomate. Não sabe época de colheita. Não sabe que adubo usa. Não sabe se ele gosta de sol ou não. Não sabe nada. Só sabe que a rodela tem que ir na terra. Entendeu? Fica um conteúdo raso. E outra. Você vai plantar a rodela? Vai nascer a rodela? Por acaso, não vai, gente. Então, o que acontece? Você só precisa da semente, não da rodela. Então, aí você já poderia ter aproveitado o tomate para comer e tirado só apenas a semente. Não jogado fora a rodela inteira. Então, gente, é engraçado, mas é, né? E não estou criticando. Não vai nascer a tomate, mas eu só estou falando que o conhecimento em vídeos curtos também fica curto. E num curso, se você colocar um vídeo curto, as pessoas vão reclamar. Porque elas vão querer um conteúdo abrangente, porque elas pagaram. E como eu gosto de fazer coisas detalhadas, eu acho que o curso vai se encaixar melhor do que os vídeos que a turma quer. Em três minutos, você vira um agricultor. Então, gente, esse também é um dos motivos que eu vou preferir fazer aula. Bom, gente. Quanto à sair da cidade e ir para o campo. Olha, eu tenho visto vídeos, como eu falei, não estou criticando. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Prestem atenção naquilo que vocês ouvem e se vai se encaixar na vida de vocês. Porque muita gente faz vídeo falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Deixa eu subir um pouquinho aqui, gente, porque eu acho que está... Não sei se melhorou. Estava meio, parece que cortando a minha cabeça ali. Gente, é o seguinte. As pessoas falam o que vocês querem ouvir para ganhar like, para ganhar inscritos, para ganhar views. Só que o que acontece? Às vezes, na sua vida, aquilo, gente, não tem nada a ver. Não vai dar certo. Primeiro, primeiro é vocês analisarem. Qual região que você está? Tem gente que fala assim. Ah, isso é mito falar sobre região, todo lugar é igual. Não é. Não é não, gente. Então, olha se você está no sudeste, se você está no norte, no nordeste, onde você está. Por quê? Porque cada lugar, gente, tem um costume. Então, quando você vai sair de um lugar e ir para um outro estado, você tem que ver se você vai se adaptar ao costume daquele povo, daquela região. O clima é diferente. Muitas vezes o clima é diferente. Eu estou no sudeste. Aqui, gente, é o interior de São Paulo. Então, eu vou passar para vocês o conhecimento da área que eu vivo, que é São Paulo, gente. São Paulo, vocês sabem que é o foco do dinheiro, né? E falam do trabalho. Então, eu acredito que a área rural aqui seja um pouco diferente do que é lá em Goiás, no Mato Grosso, em outros lugares. Até pode... Mas, como eu estava falando, gente, tudo influencia. Preço de terra também influencia bastante. Eu acredito que São Paulo seja mais caro do que outros estados. Mas, o que você tem que ver? Não é você pegar, jogar toda a sua vida fora e achar que você vai se enfiar no meio do mato, seus problemas vão sumir. Não é assim, gente. Olha, aqui eu moro em chácara. Então, começa pelo tamanho do lugar aonde você vai produzir. Eu te falo o seguinte. Você consegue produzir na sua casa, você consegue produzir na chácara e você consegue produzir num sítio ou numa fazenda. Produzir é questão de você pegar e fazer. A quantidade já é outra coisa. Num apartamento você vai produzir pouco, numa casa um pouquinho mais e assim por diante. Mas, você vai produzir. Eu tenho, gente, experiência. Olha, faz nove anos, por volta de nove anos, que eu comecei a fazer experiências com plantas. Então, eu já produzi em casa e já produzi em chácara. E conheço também sítio, porque meu pai tem um sítio de nove alqueiras, que não mora mais, não está mais cuidando. Inclusive, esse sítio está à venda. Porque ele já tem mais de oitenta anos. Então, o que eu estou falando para vocês não vai ser nenhuma besteira. Não vai ser nada da minha cabeça. Não vai ser nada fora da realidade. Eu vou falar o que é a realidade. Os prós e os contras. Então, gente, o que vocês devem fazer? Peguem até um papel e vai anotando vantagens, desvantagens, custos e vê se encaixa no bolso e no perfil de vocês. Primeira coisa, vocês têm que gostar. Porque se vocês não gostarem, vocês não vão fazer. Não vão fazer por quê? Porque é trabalhoso, gente. É cansativo. Não tem glamour nenhum. Tem muito prazer em fazer. Mas você vai estar lá desarrumado. Tua unha vai ficar feia. Você vai ter que fazer ela sempre. Se você quiser ficar tudo em ordem, você às vezes vai estar descabelado, com olheira. Por quê? Porque o trabalho rural exige isso. Você não vai trabalhar de salto alto. Você não vai fazer make por você plantar uma alface. Certo? Então, qual é o teu perfil? Começa por aí. Então, você gosta? Ok. Coloca lá. Meu perfil, ok. Outra coisa. Qual é a condição financeira que você tem de ir pra um lugar? Tem condições de comprar ou vai alugar? Aqui onde eu estou é alugado. Não entra, gente, nessa conversa de que eles falam que você aluga e você vai ser caseiro. E que você vai plantar e vai conseguir crescer. Não é assim. Primeiro, olha, o aluguel daqui, eu não consigo tirar as coisas daqui pra pagar esse aluguel. Esse aluguel vem de uma renda fora da chaca. Por quê? Porque pra você juntar o dinheiro, pra você pagar aluguel, você pagar as despesas, né? De energia, de tudo. Você pagar uma internet que você quer. Dependendo do lugar, você tem que ter um carro pra locomoção. Então, você tem que manter aquele carro, né? Então, você tem que ter uma produção, assim, muito boa. E aí, o que acontece? Isso você pode conseguir? Até pode, gente, mas vai levar um tempo. Então, vocês não vão achando... Eu estou aqui há quatro anos. Não vão achando que vão chegar lá e vão sair ganhando cinco mil no mês seguinte pra pagar todas as despesas que não vai. Vai como caseiro, meu, você vai trabalhar pros outros. De graça. Caseiro, gente, tem que cuidar da propriedade. Você vai cuidar de uma propriedade em troca do quê? De um aluguel? Você fazer três canteiros pra você e o resto você cuidar pra pessoa? Então, gente, não é assim. Preste atenção. Se você não tem condições de viver, você vai ser caseiro, tudo bem. Você vai ter o lugar pra você morar. Você vai plantar a sua comidinha ali. Se o cara te pagar um salário, ainda beleza. Mas em troca de moradia, você vai ganhar como? Então, preste atenção nisso. Que você nunca vai conseguir juntar dinheiro pra comprar a sua nessas condições. Então, façam, gente, um levantamento assim. Eu vi um vídeo. Esse vídeo deve ter aí uns seis, sete anos. Eu até vou procurar. Se eu achar, vou deixar na descrição. Foi uma série da TV e mostrava casais que foram pro campo. Gente, aquilo é realismo. Eles foram, mas o marido, ele era diretor de uma escola. Ele continuou como diretor de uma escola. Foi estruturando no campo pra depois ele se aposentar, entendeu? E não viver só dali. Aí, ok. Dá certo. Então, gente, planejamento. Não ilusão, não fantasia, planejamento. Porque não é fácil. Aí, fala assim. Ah, você vai vender verdura, você vai vender tempero, você vai vender não sei o que, você vai fazer geleia. Pega um papel, soma lá todas as despesas. Vê quanto custa o março do tempero e vê quanto custa um pote de geleia. E vê quanto você precisa vender no mês pra você pagar tudo aquilo. Primeiro, você gosta de venda? Começa por aí. Porque se você não gostar, você não vai vender nada e vai perder o que você fez. Tem que gostar. Eu não gosto muito. Essa batalha eu tenho, sim. Eu não sou muito chegada em venda. Eu gosto de produzir. Mas eu vendo. Eu vendo coisas a minha vida toda. Mas não é a minha natureza. Então, eu sempre falo que nunca fica perfeito, né? Mas, gente, é possível. É possível. Eu não tô falando pra vocês que não é, pra vocês não irem, pra vocês desanimarem e falar Ah, ele tá sendo pessimista. Não. Eu só quero que você chegue no lugar, consiga pagar suas contas, consiga atingir seu objetivo e ter uma vida minimamente decente. Entendeu? Ser minimalista não quer dizer passar necessidade. Então, esses pontos, gente, vocês têm que pensar e pesar muito bem. Segurança. É fantasia achar que no meio do mato não vai ladrão. Vai. Vai. Vai sim, gente. O pessoal passava a mobília da casa do sítio do meu pai, que é isolado pela janela da sala. Ah, e aí, onde você tá? Gente, onde eu tô, 100% não existe. Só que onde eu tô é chácaras perto, à volta toda, câmeras de segurança por todo lado, grupos de WhatsApp entre as pessoas. Você tá entendendo a diferença? Você tem que olhar onde você tá indo. Você tem que olhar o que você tá fazendo, especialmente se você tem criança. Então, gente, tem lugar que pode ser seguro no meio do mato, mas não é garantido. Por que que eu não vou morar no sítio? Meu pai, ele não concorda justamente por causa disso. Ele fala assim, é muito isolado. Você não vai ficar lá sozinho. Então, gente, vocês têm que fazer uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Não entre na ilusão de algumas conversas de internet. O pessoal faz por mal? Não, eles já querem incentivar. E eu incentivo também. Só que, por exemplo, você não tem dinheiro? Você nem sabe plantar? Comece a plantar em casa. Eu fiz essa semana uma aula sobre batata e eu mostrei a colheita da batata no solo e da batata dentro de um balde. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas o peso das duas colheitas foi o mesmo. Você entendeu? Você não vai, é lógico. Quem tem, quem plantar no solo e tiver lá um espaço gigantesco vai colher mais batata. Mas se na sua casa você fizer vários baldes de batata, você vai colher também. Às vezes é uma ou duas pessoas só para comer. Então, comece com aquilo que você tem condições de fazer. Não está dando ainda para ir para o campo? Comece um curso. Aliás, indico o meu. Que vai ensinar tanto o vaso quanto o solo. Comece um curso para você ir aprendendo. Há nove anos atrás eu comecei em casa, numa casa. E eu tinha decidido trabalhar com plantas. E eu comecei a fazer experiências. Gente, eu chegava a pegar 500 copinhos daqueles de café, de água. Eu colocava as variedades de terra, tipo substrato, terra vegetal, terra isso, terra aquilo. Anotava tudo, colocava plaquinhas, semeava, fazia com tijolo, balde, tábua, prateleiras. Colocava plástico simulando estufa. Eu fiz os diabos de experiência numa casa. Uma parte dava, outra parte não dava. Às vezes eu não acompanhava tudo de seguindo, porque era muita coisa e eu tinha que trabalhar além disso. Mas eu fiz muita experiência. Quando eu estava fruta em vaso, tomate. Há nove anos atrás, a gente não tinha toda essa quantidade de vídeo ensinando. Então, como tutoriar um tomate, eu aprendi a tutoriar para chegar até no beiral da casa. Não porque eu tinha visto em algum lugar, porque a necessidade ali, eu fui fazendo os testes. Que você colocar uma estaca, de repente a estaca brota, mas ela não pegou. O que ela soltou de folha ali, eu só reserva do que ela tinha, linda, no galho, mas não formou raiz. Tudo isso eu fui aprendendo, gente, na prática, porque estudo de agronomia eu não tinha. E um monte de vídeo gratuito, menos ainda. Então, gente, eu falo que eu vou trazer para vocês o conhecimento de anos tentando. Então, dá para escolher as coisas em casa? Dá sim. Então, veja, gente, o que está ao seu alcance e vai dando passo a passo. Agora, o tempo está curto. Principalmente porque essa nova pandemia mudou tudo, né? Então, se dediquem. Não fiquem só pensando. Vão para a prática. Façam na prática, gente. Eu teria aqui mais perguntas, mas para o vídeo não passar aí uns 15 minutos. Depois eu vou gravando outros na sequência. Pode ser até que vocês vão ver com a mesma roupa. Eu vou tentar gravar na sequência, não sei. E vou cortar isso aqui para vocês e tirando suas dúvidas. Quem tem dúvida, coloca nos comentários. Eu sei que o YouTube não vai distribuir muito esse vídeo. Mas, daqui para frente, eu acho assim, quem quer levar a sério, me acompanha. Quem está afim de brincadeira, quem está afim de vídeo de um minuto, procura o teu caminho. Então, gente, por enquanto é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.